Esporte, amanhã o Taubaté estreia na Liga Paulista de Futsal contra o Sorocaba, uma das equipes favoritas ao título. E para garantir os primeiros três pontos, o time taubatiano anunciou dois reforços para o segundo semestre. Há praticamente um mês, todos os esforços dos treinos do Taubaté Futsal estão concentrados na Liga Paulista. Depois do fim da Copa Paulista, os jogadores ainda tiveram férias e puderam se preparar bem para a competição que está começando. E o tempo nesse intervalo foi muito precioso. Foi importante porque a gente vinha numa maratona de jogos da Copa Paulista, deu para recuperar alguns atletas, estava com quatro atletas sentindo bastante a parte de lesão muscular, então deu para a gente recuperar, deu para a gente fazer um trabalho de base de novo, uma interpré-temporada, alinhar alguns atletas novos também que vieram para a gente fazer um trabalho de novo com eles. Jojo que o diga. O jogador, que ficou nove meses parado por causa da recuperação devido a uma cirurgia no tendão esquerdo do calcanhar, está usando esse tempo para voltar ao ritmo de antes. A expectativa é que ele esteja em condições de jogo já no próximo mês. Não vejo a hora de poder ajudar meus companheiros, né? Já estou treinando com bola, já deu uma alegria, mas eu não vejo a hora de poder participar do jogo, ajudar meus companheiros. A equipe estreia no dia 15 de agosto fora de casa contra o Sorocaba, time que é um dos favoritos ao título. Por isso, além dos treinos em quadra, muito estudo sobre o adversário. Logo que saiu a tabela, a gente vinha assistindo jogos desde a Liga Nacional, agora desde o início da Liga Paulista, para que a gente possa estar munido com as armas, para a gente fazer um grande jogo lá. No último mês, três jogadores deixaram o elenco e dois chegaram. Para o ala esquerdo, Thiago Kubik, vestir a camisa do Taubaté marca uma nova fase. Ele jogava em um time da Arábia Saudita e estava há dois anos e meio fora do Brasil. Já estou fazendo dez dias. O time já estava bem formado, né? As peças que chegaram foram para completar o elenco. Então não está sendo difícil a adaptação, não. Espero que para a estreia esteja todo mundo bem preparado. Tanto ele quanto o Bruninho, que estava na Croácia, treinam com a equipe há dez dias e já se sentem bem à vontade por aqui. Estou bem animado, assim, porque as coisas estão acontecendo rápido. E espero, quinta-feira agora, na estreia da equipe e a minha também, eu posso fazer um bom trabalho. Um trabalho que já virou referência no Hospital São Francisco, em Jacareí, onde 50% dos partos são naturais, pode ser estendido para todas as unidades de saúde pública e privada da cidade. É a presença de doulas durante os partos humanizados. A proposta que regulamenta a atividade já aprovada na Câmara depende agora da sanção do prefeito. Desde que a Rebeca descobriu que estava grávida do Benício, a Maria Júlia está literalmente ao lado dela. Além de amiga, ela também atua como doula, função que dá para futuras mamães um acompanhamento que pode ser pré, durante e pós-parto. Nesses oito meses de gestação, ela vem recebendo da profissional todas as informações necessárias para ter um parto normal, tranquilo e sem dores. Quando eu me descobri grávida, meu primeiro medo, assim, meu maior medo era enfrentar uma violência obstétrica no meu parto. Então, isso me assustava muito e eu já lia muito sobre isso, já tinha visto muita reportagem e sabia dos ciscos que tinham em cesáreas, cesáreas desnecessárias, então eu queria ao máximo fugir disso. A doula, ela serve, né? A doula, ela está servindo essa mulher, né? Então, a gente lembra, relembra as gestantes o quanto elas são fortes, né? O quanto a gente é preparado, o nosso corpo, né? Da nossa natureza para ir. A Cristiane teve o auxílio de uma doula durante toda a gestação do Thomas. No início da gravidez, ela teve a indicação de uma cesárea, mas com o apoio que recebeu, conseguiu gerar o primeiro filho do jeito que sempre sonhou. Eu queria tentar o parto natural, porque eu sentia que eu podia, que eu ia conseguir. E aí, tendo esses encontros com as doulas nas rodas de conversas que tem nos parques aqui da cidade, eu vi que era possível. Então, isso me deixou muito empolgada em tentar aquilo que eu sempre quis, que era um parto o mais humano possível, né? Para que mais gestantes tenham uma experiência como essa na hora do parto, um projeto de lei da Câmara de Jacareí quer regulamentar a presença das doulas em todas as maternidades do município, tanto das redes de saúde pública quanto da privada. A proposta, já aprovada pelo Legislativo, diz que casas de parto e estabelecimentos hospitalares vão ser obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período do trabalho de parto e pós-parto, sempre que solicitadas pela gestante. Um dos objetivos é aumentar a participação dos pais no programa de pré-natal. No Hospital São Francisco, em Jacareí, desde 2015, as doulas podem acompanhar a mulher durante todo o trabalho de parto e o nascimento do bebê. A instituição é a única da cidade que permite que essas profissionais fiquem junto com a mãe, equipe médica e de enfermagem na sala de parto. Na hora do parto, a paciente está a flor da pele, com emoções, a memória, que está tudo oscilando ali, né? E ela tem que decidir sobre coisas importantes, que ela gostaria, o que ela desejou, o que ela sonhou com aquele momento. E a doula pode ser essa porta-voz ali na hora, mas no sentido de ajudar a paciente a lembrar, a paciente a conseguir expressar o que ela decidiu. E aí, esse suporte emocional, realmente hoje a gente vê que está no papel da doula. A contratação da doula é feita pela própria gestante e para a profissional acompanhar o parto, ela precisa apenas estar cadastrada no hospital. Quando o hospital começou a permitir a presença das doulas, a quantidade dessas profissionais que acompanhavam a mulher na hora do parto era de apenas 2% do total de nascimentos do mês. Hoje, as doulas já estão presentes em cerca de 10% dos procedimentos realizados aqui. Então, com todos os valores, todos os princípios que o hospital já traz desde a sua fundação, a doula realmente pode vir e vem hoje para agregar, para compor essa equipe. E aí, isso é um ganho que a gente percebeu desde 2015 para a paciente. Por isso, a gente tem fortalecido esse processo todo aqui. Para a lei entrar em vigor, ainda precisa ser aprovada pelo município. Entre as doulas como a Arlene, a torcida para que isso aconteça é grande. Além de atuar nessa função há sete anos, ela teve esse acompanhamento durante a gestação da Lúcia e dos outros dois filhos. Essa informação precisa chegar a todas as pessoas, a todas as mulheres, as que utilizam o serviço particular e as que utilizam o serviço público. E no público, às vezes, é o que a gente encontra um pouco mais de escassez de informação. Então, esse projeto vem para isso também, colocar ali dentro do serviço público, o serviço da doula com a informação, através das pessoas que já estão lá dentro mesmo. Então, isso para as mulheres é um ganho muito excelente, é ótimo. A seguir, você acompanha as notícias do Jornal da Band. Boa noite. Boa noite.